E aí, Geraldo? E a Fatinha? Ficou diferente? Tenho certeza. Doutor Diogo, parabéns, viu? Parabéns. Pega o doutor Diogo ao vivo aqui pra mim. Doutor, parabéns e obrigado por cuidar com carinho das nossas pessoas. Obrigado de coração. Bem, já tá com o microfone ela, já? Fatinha? Oi. Tô numa curiosidade. Você não faz ideia. Porque às vezes o pessoal de casa acha que a gente se encontra antes agora, Fatinha. Eu vi você agora? Não. Tô curioso. Foi bem tratada? Muito. Os dentes? Estão perfeitos. Ele fez milagre. Mas tá muito diferente? Ah, pra mim foi uma diferença incrível, né, Geraldo? Porque você... Eu já estava há muito tempo com esse problema. Então, pra mim tá sendo... Poder sorrir de novo já é uma coisa incrível. É. Quando a gente perde sorriso, a gente perde... Perde um pouco da nossa alma, né? Da nossa essência. É. Você tem razão. Curioso pra te ver. Vou pedir pra você entrar no palco agora, ao vivo, três e meia da tarde. Ó, domingo que vem, já no começo do domingo show, presta atenção. Guarda essa palavra. Cem quilos é pouco ou é muito? Cem quilos. Não perca o domingo show. Olha aqui. Domingo que vem, onze horas em ponto, já no começo. Você vai se surpreender com as pessoas que vão estar aqui no palco comigo. Guarda isso. Cem quilos. Geraldo, o que que tá falando? Cem quilos. Fatinha. Oi. Tô doido pra te ver, mulher. Eu também. Tô doida pra chegar nesse palco. Então, o palco... Você já pensou que você iria reviver tudo isso, pisar num palco de televisão? Ter essa transformação, sempre bem cuidada, sua história contada, Fatinha? Você imaginou isso? Não. Outra coisa, Rio de Janeiro. Eu quero subir nas comunidades, eu quero ir pra Rocinha, eu quero ir pro Vidigal. Sou um cara do povo. Manda histórias aí. Histórias do morro, histórias da comunidade. Eu gosto de estar com vocês, entendeu? Manda histórias pra mim, Rio de Janeiro. Se tiver história boa, a gente vai aí contar a história de vocês, tá bom? Fatinha, chegou a hora. Então, vamos lá. O câmera vai fazer o seguinte. Vai ficar atrás de você, não vai revelar ainda. E você vem pro palco, que só a plateia, reação da plateia, que a plateia é o povo de casa. Reação da plateia, que você de casa vai vir em seguida, ok? Fatinha, entra. Vai. E você vem pro palco. E você vem pro palco. Impressionante, de verdade. Impressionante, Brasil, mostra, tem o antes dela aí, por favor, aí, vejam só, parece que os dentes dela, é só aparência, esses dentes não estavam confortáveis, embaixo também não, só a gente sabe onde dói, não gente, só. Bem, para o palco, três da tarde, 33 minutos. Tá feliz? Muito, muito feliz. É impressionante. Você me trouxe de volta, né? Feliz de poder contar histórias de gente que fez história, porque vocês estão vivos. É que a televisão não tinha coragem de fazer isso, que a Record se propõe a isso, e o Domingo Show foi o primeiro, e sempre tem essa patente, essa marca registrada, essa alma registrada, de contar histórias de quem fez histórias. Vamos mostrar agora. Senhoras e senhores, com vocês. Ela que foi eleita, no programa do Chacrinha, a mulata mais linda do Brasil, que inspirou o Roberto Carlos. E hoje, orgulhosamente, aos 60 anos de idade, 60, uma menina, uma mulher que mesmo diante da dor, continuou amando, continuou viva, porque a vida sempre vai nos desafiar. E agora, caiu, levanta, não pare, porque amanhã muda. Com vocês, agora eu vou ter que dar o título. Aos 60 anos de idade, a mulata mais linda do Brasil, Brasil. Sorria, você está na Record. Aos 60 anos de idade, a mulata mais linda do Brasil, Brasil. Aos 60 anos de idade, a mulata mais linda do Brasil, Brasil. Close, close nela, por favor. Fatinha, aqui, olha para três aqui, para aquela câmera lá. Sorria. Belo trabalho. Belo. Belíssima e real transformação. Geraldo Luiz, como que isso acontece? Porque é de verdade que aqui, eu tenho uma equipe fantástica, esses editores maravilhosos. Essa equipe, essa família chamada Domingo Show, que faz intensamente tudo. Tudo. Estamos de volta ao vivo. Sempre das 11 horas. Não perca, domingo que vem, você vai ver quem vai estar no palco aqui. 100 quilos, 100 quilos, 100 quilos. Quem 100 quilos, Geraldo? Quem? 100 quilos, 11 horas, domingo que vem. Linda, como está se sentindo? Ótima. Agora o seguinte, você sabe sambar ainda? Sim, claro. É, só o por favor aqui. Ó, mas música de samba, por favor aí, meu DJ. Por favor, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vai. Vai lá, meu câmera. 60 anos de idade, na passarela do Domingo Show. Que isso, hein? Eterna. E viva a vida. Palmas, patinhas, dando de volta. Aplausos.